Oi amigos, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês aí como que eu faço esses potinhos aqui ó que ajuda bastante as abelhas, poupa trabalho pra elas rapidinho aqui ó, eu improvisei aqui um negócio de maquiagem aqui da minha esposa esse limitador aqui que eu pus pra não saber até onde a cera vai aqui ó, cera de ápice manho-maria eu mergulho aqui, ele dentro da cera rapidamente venho aqui pro gelo ó eu mergulho ele aqui venho aqui pro gelo mergulho aqui de novo e volto com ele pro gelo de novo ele tá pronto um potinho aí agora eu desgrudo ele aqui e ele vai ficar igual esse é só desgrudar tá, antes da enfiar ele aqui eu passo aqui ele nessa espuminha aqui de detergente de coco que eu vi aí uns tutoriais ensinando aí que aí desgruda mais fácil você passa lá por isso que eu faço assim pra sair aqui ó eu desgrudo aqui, tô só com uma mão e tá difícil de tirar mas quando com as duas mãos sai facinho ajuda bastante elas aí ó um potinho valeu